Olá, tudo bem? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou mostrar para vocês hoje como é que eu faço para escolher a minha carteira semanal do projeto Botstocks, que é uma carteira que é escolhida por robô. E eu vou mostrar na prática como é que eu faço, tá? Então vamos lá. Eu vou então selecionar aqui. Vocês podem ver que eu uso a linguagem R, então, para escolher as minhas ações que fazem parte desse projeto Botstocks. Então a primeira coisa que eu vou colocar aqui é o DFBOF, tá? É que são os dados de todas as ações que estão na Bolsa de Valores, tá? Então vocês podem ver que tem os stickers aqui, o tipo da ação, a porcentagem de participação de cada empresa. Então eu pego cinco empresas que estão dentro desse conjunto aqui, tá? E como é que eu faço isso? Então eu vou colocar só aqui, semana dois, porque a semana um vocês já viram. Vocês podem seguir no canal, no Instagram, númerofobia. E como a sexta-feira é feriado, de sexta-feira santa, então eu vou já vender as ações dessa semana, né? Amanhã. E daí eu vou comprar essas outras ações que foram sorteadas agora, no caso, para a próxima semana. Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui, primeiro eu tenho que definir uma raiz, uma semente para a minha geração aleatória, para que eu possa replicar esse experimento depois. Como eu quero escrever um artigo depois sobre esses dados, então eu preciso ter essa semente que vai gerar os meus números aleatórios, tá? Então para isso eu coloco o CID2. Então cada semana eu vou colocar uma semente de acordo com a semana. Então eu seto essa semente. Então eu vou colocar aqui minha carteira semanal. Vai ser então... Eu vou usar o pacote de player, sample.n. Eu vou colocar então o df.ibov aqui dentro. E eu vou colocar cinco ações então. Então aqui da minha carteira semanal, já coloquei. Eu vou colocar aqui, viu, carteira semanal. Então, as próximas ações que eu vou comprar vão ser Vivo, Bradesco, Gerdau, Banco, alguma coisa assim. E a CEMIC, tá bom? Que vai ser então até a próxima semana. Beleza? É assim que eu faço o meu sorteio. Agora eu não vou mostrar para vocês, mas eu vou fazer um código para definir o peso de participação de cada ação. Isso não é gerado aleatoriamente. Isso vai ser gerado por um algoritmo genético. Mas eu não vou mostrar agora, tá bom? Mas basicamente serão essas ações para a semana que vem. Beleza? É isso aí. Participe do nosso projeto se você quiser. É só acompanhar no Instagram, no Número Fobia. ou na minha página no Facebook. E é isso aí, beleza? Um abraço. Até mais. Tchau.